Como é que é, Igor? Fala de novo. Vamos passar no rec, porque comida não deu não. Bom dia! Começando o nosso quinto dia aqui em Buenos Aires. Hoje vai ser o dia da gente fazer o passeio lá no Caminito, conhecer o estádio do Boca Júnior, lá na Bombonera. E também hoje à tarde vai ter o chá da 5. Eu estou super animada para esse chá da 5, que parece ser alguma coisa meio estilo europeu. Então, vamos lá! Encontramos um casal de brasileiros aqui, super legal. A moça, a Nath, ela estudou comigo na faculdade e vai fazer muito tempo que eu não via ela. Aí ela viu no Instagram que eu estava vindo para cá e a gente se encontrou. Então, provavelmente, a gente vai se encontrar por lá e vamos fazer esse passeio todos juntos. E aí eu vou levar vocês com a gente. Chegamos, ficou 175 pesos de lá do hotel até aqui, tá? Ui, que vento gelado! A hora que a gente chegou, já tem um carinha aqui oferecendo o passeio. Tinha dois tipos de passeio, um de 200 pesos e outro de 240. A gente pegou de 200 mesmo. E agora a gente vai entrar para fazer esse passeio, tá? Esse de 200, esse de 200 você tem direito a tirar foto com a tácia e tudo. Chegamos aqui agora. Ai, que bom que não está tão frio, ó. Tem bastante status aqui. Acho que cada um deve ser de um jogador, um homem. Esse aqui o Igor está todo mundo a explicar, que eu não entendo nada aqui dos negócios de futebol. O que é isso aqui, amor? Deve ser os jogadores, né? Gente, deixa eu dar uma informação para vocês. É uma pena que o Guia não está entendendo nada que a gente está falando. porque a gente está perguntando para ele onde é a torcida organizada. Ele não está entendendo. Mas eu achei o estádio pequeno, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. Ó. Em relação a outros que a gente já foi, eu achei bem pequeno. Explica direito. Ali onde está fechadinho... É a cabine de transmissão. Cabine de transmissão. Cabine de transmissão. E em cima? Ali para cima são os camarotes para catismo. Aqui deve ser, ó. Aqui, tá vendo? Os presidentes, será? Maradona, Riquelmo, esse povo deve ter camarote aqui, ó. Aqui, né? Tá certo. E aqui deve ser o povão. Aqui é a pista. Isso, seu povão. Isso. E lá em cima? O melhor lugar para assistir é aquele ali que a gente está. O amarelo, né? O azul aqui. Aqui embaixo. Ah, o azul? Esse de baixo é o mais... É o melhor, né? É, você assiste na altura dos tempos. Você fica mais próximo, você consegue ver o meio. A gente entrou aqui, agora vamos fazer fotinhas aqui no estádio. Gente, passeio aqui dentro é bem rapidinho. O pessoal está aqui no top. Tirando bastante foto. Depois a gente já sai para ir para outro lugar. Mas é isso. Você olha o estádio aqui e tira foto. Olá, voltamos. Terminamos o passeio lá pelo museu. Tiramos a foto e agora estamos na lojinha. A lojinha é aquele paraíso para os homens. Porque eu não entendo nada disso. Não gosto de nada de futebol. Mas é bem grande a lojinha. Tem bastante coisa. Vou deixar passando as imagens aí para vocês. Chegamos no Caminito. Já tem gente aqui, ó. Tanta gente aqui. Ave Maria. Essa aqui que eu já amei. Eu tenho até medo de perguntar o preço aqui. Quanto é isso tudo? Quanto? Essa aqui. Reais? Não. É, é, é... Muito legal aqui. Tem muita coisa legal. Tem a polva no canto. Nossa, é muito legal. E tem mais feirinha. Tem mais loja de vendas. Vamos falar um pouquinho. Nath, aparece aí. Dá um oi. A gente está falando que é muito legal aqui. E não é tão perigoso quanto a gente pensou que era, né? Verdade. Porque todo mundo falou assim, nossa, é muito perigoso. Eu achei super legal. Tem muita coisa. Bem tranquila. Para você gastar, amiga, que é o lugar certo. Sério? Real. Né? A gente não está saindo do lugar certo. Não. A gente está tendo que fugir daqui. Mas enfim, está valendo muito o passeio. Voltamos. Gente, deixa eu dar uma dica, assim, muito legal para vocês. Para vocês não caírem na mesma armada que eu. Peraí, deixa eu achar uma luz boa. Achei aqui uma luz mais ou menos. Sim, aqui dá para falar. A gente estava num táxi. Aí o cara falou assim, ah, não, eu vou levar vocês numa fábrica de couro, que não sei o quê. Aí levou ele para a gente, para essa fábrica de couro. E não era fábrica nenhuma. Era tipo uma loja pega turista, sabe? Cada jaqueta era 3 mil, 4 mil pesos. Então, muito mais caro do que eu paguei. Paguei R$2,500. Deixei, mostrei no blog aqui para vocês, né? E tudo caro. E além disso, não tem também peças que são couro de verdade. Então, fica a dica para vocês. Não caiam nessa. E daí a gente foi e ele ainda ficou falando assim, ah, eu espero vocês lá. E ficou com o taxímetro rodando. Então, tipo assim, deu R$60 o táxi. Uma bosta, um absurdo. Mas enfim, vendo e aprendendo, né? Agora a gente está aqui na Galeria Pacífico. Vamos tomar um café e daqui a pouco a gente vai lá para o chá da 5. Nossa, chegamos no hotel. Como que é o nome do hotel, Igor? La Beaubourgogne. Bourguine. Bourgogne. Vou colocar o nome aqui para vocês. É simplesmente magnífico. É muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Acho que eu nunca vi um hotel assim tão chique na minha vida. Não tem nada lá fora. Vou explicar se eu posso mudar reservas. A gente pede especificamente que está essa chá. Vou explicar aqui. Chegamos 10 minutinhos antes. A gente chega e já coloca a gente direto na mesa. Já vou deixar a dica para vocês. Tem que fazer a reserva desse chá. Coloca jardim. Que daí você consegue sentar lá fora, que é bem mais bonito. Mas aqui onde está ali também, ó. Já vieram algumas torradinhas aqui para a gente. Ela mostrou aqui o cardápio, tá? E tem o cardápio em português também. Bom, só para vocês saberem, a gente chegou. Aí a primeira coisa que ela perguntou é esse chá, café ou chocolate. A gente escolheu o chocolate e já veio tudo isso daqui, ó. De comida. Não sabemos nem por onde começar. Vamos fazer foto primeiro. Ela trouxe aqui o nosso chocolate quente. Está uma delícia. Está super terminoso. Está muito gostoso. Mais uma informação aqui para vocês. A gente comeu aquela torrezinha de doce. Mas já fica aqui a minha indignação. Aí veio o doce. Você só pode escolher um doce. E eu amo o doce. Eu queria no mínimo dois doces. Mas só pode um por pessoa. Então, eu já fiquei triste. Mas eu esperava mais comida. Não vou mentir para vocês, não. Mas ok. O que veio está muito bom. Estamos numa avenida que só tem loja top. Jean-Pierre, ali, ó. Estamos do ladinho da Praça San Martim. Depois do nosso magnífico café. Agora a gente vai dar uma andada aqui nessa avenida linda. Igor está filmando, eu filmando. Vamos passar no MEC. Como é que é, Igor? Fala de novo. Vamos passar no MEC, porque comida não deu, não. Gente, o café é muito bonito, mas é pouca comida, né, Igor? É. Eu pensava que ia ser muito, muito mais comida. A gente pagou só o lugar, gente. Só o lugar. É só para ter vontade mesmo de fazer, de conhecer, né, de tomar um café estilo europeu. E ainda assim, a gente queria cobrar 100 pesos a mais, né? É, verdade. Confere a conta. Porque a gente veio de segunda e terça, que é mais barato. É 600 pesos. Nos outros dias tem 650 e 700. E outra coisa, agora a gente está no táxi. Vamos ir para a Casa Rosada. Vamos ver se a gente consegue fazer umas fotos lá. Isso. No pôr do sol. No pôr do sol. Mudamos de ideia. No meio do caminho, paramos aqui no Teatro Colom. E do lado tem um obelisco também. A gente não visitou ainda. Vamos dar uma passadinha aqui. Olha o Igor Turistano. Vai, Igor Turista. Vou tirar foto também. No Teatro Colom. Tem visitas guiadas. Das 9h às 5h eu acabei de ver ali. Só que a gente não veio. Não deu também. Vamos ver se dá para a gente vir amanhã. A gente veio só ver mesmo. Tirar umas fotos aqui fora, ó. Tirar umas fotos aqui. E vamos ver. Se dá, a gente faz a visita aqui a guiada depois. Uma surra de fotos. Chegamos aqui na frente do teatro. Está cheio de gente. Pode ser que tenha algum movimento. Tem uma outra praça muito bonita aqui em frente. E agora a gente vai dar um pulo lá. Gente, fala sério. Todo lugar é lindo aqui. Como é que faz, cara? É tudo muito lindo. Tem essa praça aqui. Depois tem esse prédio aqui. Olha que arquitetura magnífica. Tudo muito, muito lindo. Informação cultural. Esse daqui é um dos maiores, se não for maior, teatro da América Latina, tá? Então quem puder vir aqui, tiver a oportunidade de ir no espetáculo, vai. Que destrave ali muito, muito, muito a pena. Música Música